Bom, gente, estamos mais uma vez aqui com faça sol, faça chuva, não importa, nós estamos aqui para dar o nosso recado a todos vocês que estão nos ouvindo, o que há de melhor nesse momento em nós, as nossas experiências, a nossa teoria, nossas práticas, enfim, tudo que aprendemos ao longo da nossa profissão, ao longo do nosso caminho e que foi o que foi de melhor, realmente, porque nós sabemos que existem muitos desafios, eu sei que você deve estar passando por um desafio, como eu estou passando, como talvez o meu convidado também, mas o importante é você levantar a cabeça em frente, respira fundo e vai, porque isso vai passar. A gente, quando estamos num processo grande de desafio, parece que o mundo para, né? E só nós estamos sofrendo naquele momento, mas é um engano. Com certeza esse momento vai passar e no final sempre é para o nosso bem, para o melhor. Bom, eu não vou me estender muito, mesmo porque eu estou recebendo já há muito tempo aqui, que eu não via, o Mauro Mourão, que é psicanalista, hipnólogo, diretor do espaço terapêutico, Acrópolis e que a gente é muito amigo já de muitos anos e, de repente, nós nos distanciamos, né, Mauro? Mas a vida é interessante, como ela vai e vem, né? Ela, a vida traz de volta, né? Tudo bem com você? Tudo bem, Beth. É, realmente é um, é uma honra e um prazer estar, estar novamente com você, né? Com o seu público, né? E como você disse, nós, já faz um tempinho que a gente não se via, né? Mas hoje estamos aqui novamente. Com chuva, com friozinho, mas está bem. Está agradável, não. Chuva faz muito bem. Quando eu falo que eu amo frio, tem as pessoas me olham assim, meio de lado, né? Mas eu gosto do frio. Mas assim, não combina muito chuva e frio, sabe? Eu acho que devia ser só frio com sol maravilhoso. Exatamente. Mas tudo bem. É o que nós temos para hoje e ponto, né? E aí o final de semana, lendo um bom livro, assistindo um bom filme, Netflix. Tem tantas coisas bacanas para se fazer. Bom, vamos logo ao nosso assunto. Eu sei que você tem uma larga experiência em terapias breves. Sim. Quais são essas terapias breves e de onde que elas surgiram, Mauro? Bom, Beth, como você falou, eu sou psicanalista, né? Então, a base sempre é a psicanálise, né? Mas a terapia breve, ela se resume em técnicas, assim, bastante rápidas, práticas, objetivas, eficazes, seguras, que são a regressão de memória, a hipnose, a terapia da linha do tempo, programação neurolinguística. Na realidade, Beth, são todas técnicas que fazem com que a pessoa acesse diretamente o inconsciente, onde tudo está registrado, né? Claro, claro. E aí a pessoa, acessando o inconsciente, ela pode resolver várias questões, vários bloqueios, bloqueios emocionais. Bloqueios esses que estão impedindo a pessoa de viver melhor, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela não consegue se relacionar bem com, por exemplo, a parte afetiva. Sim. Um homem ou uma mulher que tem problema de relacionamento. Quer dizer... Pode ser afetivamente, pode ser, às vezes, na empresa com subordinado, com a chefia, vários problemas. Com essa abordagem, com essa abordagem, a pessoa tem condições de, naquele ponto, o que está fazendo, o que está bloqueando isso. Porque essa pessoa tem essa dificuldade. Dizem que, por exemplo, a questão de relacionamento afetivo, a pessoa arruma um companheiro ou uma companheira, não deu certo, ela arruma outro, é o mesmo problema, mas dizem que ela tem o dedo podre. Exatamente, mas é isso no popular. Mas o que acontece? É um padrão mental que gera isso, né? Então, por exemplo... Que tipo, assim, de padrão mental? Por exemplo, vamos supor uma menina que ela vivencia, claro, o relacionamento dos pais, e vamos supor que esse pai, ele seja muito agressivo com a mãe. Às vezes, até fisicamente. Violento. É, violento. O que acontece? Ela está presenciando isso, infelizmente. Ela pode programar isso mentalmente, inconscientemente, que o homem é um ser violento, né? O marido é um ser violento. É, o companheiro. O companheiro, né? É um ser violento. E ela, automaticamente... Ela busca esse tipo de pessoa. Exatamente. Ela pode ter dificuldades de relacionamento em razão disso. Ou seja, e passar a atrair pessoas, homens violentos, né? Uma relação problemática, já se defendendo, né? Ela vai se relacionar, mas ela, inconscientemente, ela tem um programa de que, sabe, é perigoso. Eu tenho que me proteger. Vai estar sempre na defensiva. Vai estar sempre na defensiva. E, pela lei da atração, ela pode atrair, sim, homens com esse padrão. Homens violentos. Porque ela tem um programa lá atrás que diz o seguinte. Cuidado com os homens. Entendeu? Não é fácil lidar com eles. Então, ela pode ter esse problema. Eu percebo assim que... É um padrão mental. Então, ela se relaciona, não dá certo. Com um, com o outro. Daí, ela pode falar o seguinte. Os homens são todos iguais. Verdade. O homem também. As mulheres são todas iguais. A gente cita mais a mulher, né? Porque as queixas são maiores. São. Mas, então, ela tem aquele padrão. É o que ela conhece, o que foi programado. E o que a gente faz na terapia. Isso não é só... Isso é em qualquer terapia. Mas, com essa terapia, com o que eu faço, isso é muito mais rápido, muito mais eficaz. Você vai diretamente ao ponto. Então, nesse exemplo que eu citei... Agora, como você pode... Você não vai mudar o outro? Não. Você vai mudar... A própria pessoa. Essa mulher, por exemplo, que me procurou. O que a gente vai fazer? Vamos, então, investigar. Vamos até esse ponto onde ela programou isso. E vamos alterar esse programa. Vamos reprogramar a mente dela. Ou seja, infelizmente, se ela teve essa vivência dentro da família dela, com os pais, vamos reprogramar. Nem todos os homens são como o pai dela foi. Entendeu? Para que ela possa atrair pessoas boas, né? Ou mudar o próprio comportamento, no sentido de continuar até com o mesmo companheiro. Exato. Ou seja, então, ela tem um programa extremamente negativo com relação à parte afetiva. Então, se ela não mudar isso, ela pode sempre se dar mal. Ela não foi... Ela não se curou desse trauma. Enquanto ela não se curar desse trauma, ela não for lá na causa, ela vai continuar atraindo pessoas dessa forma. Ela precisa mudar o padrão dela. O padrão mental. Eu conheci uma pessoa que vem de família que todas as mulheres ficam viúvas. E aí chegou. Foi a mãe, depois as tias, as irmãs. E acabou acontecendo com ela também. Aí existe esse padrão. Com certeza. Aí tem aquele homem que fala, não, eu não vou casar com ela. Deus me livre. A gente brinca. Exatamente. Mas é tudo um padrão. E quando acontece isso dos antepassados, sabe? Olha, aconteceu isso com meus avós, isso, isso, isso. E aí a pessoa coloca aquilo na cabeça. Puxa, se aconteceu com meu bisavô, com meu avô, isso vai acontecer comigo também. O que está acontecendo aí? Ela está atraindo isso também. E a gente trabalha também com a questão dos antepassados. Então, o que eu tenho que fazer aí? É mental. Eu tenho que me programar para que isso não aconteça comigo também. Se não, eu já estou me programando. Olha, o meu bisavô morreu com uma certa doença. O meu bisavô, o meu avô também. A minha mãe também, ah, eu também vou morrer. Não. Se eu me programar para isso, isso poderá acontecer comigo também. Tudo bem, vamos deixar o aspecto clínico de lado, tá? Mas isso poderá acontecer comigo também. Então, eu tenho que cortar isso. Várias gerações ocorreram isso. Mas não quer dizer que comigo vai acontecer. É como a gente fala, eu tenho que honrar isso. Os meus antepassados. É tipo assim, ok, gente, valeu, aconteceu isso, mas é hora de dar um corte nisso. Entendeu? Não vai mais acontecer. Não vai acontecer comigo, não vai acontecer com meus filhos, nem com os meus netos. Eu sei que você trabalha com muitas técnicas, mas depende do caso, você trabalha com determinada técnica ou você faz um pacote e transforma tudo? Depende, depende do caso. De um modo geral, a gente trabalha com essas várias técnicas que torna esse processo muito mais rápido. Eu estava falando da questão do padrão, um outro padrão, por exemplo, a questão do dinheiro. A pessoa, ela pode, ah, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, as coisas não dão certo. Muitas vezes, a pessoa, as crenças que ela possui sobre o dinheiro são péssimas. A gente sempre cita aquelas crenças famosas, negativas. Ah, o dinheiro é uma coisa suja. Quem tem dinheiro não vai para o céu. Eu ir para o papo, sabe? Toda aquela coisa negativa. Então, se eu tenho essas crenças, eu não vou ganhar dinheiro. Eu posso até ganhar, mas do jeito que eu ganho, ele vai embora. Eu posso ganhar 10 e eu gasto 20, vou fazer dívidas com cartão, isso, aquilo. Quer dizer, eu não valorizo o dinheiro, eu não dou valor para o dinheiro. Porque a religião também contribuiu muito para isso, né, Mauro? E como contribuiu? Então, é aquela velha história. Olha, vamos nos preocupar com o lado espiritual? Sim. Mas o material é importante. Claro, poxa. Opa, sem o material a gente não vive. Não vive, claro. Então, tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Agora, se a pessoa, ah, o dinheiro não é importante, é isso, aquilo, ela vai sofrer por falta de dinheiro. Ela pode ganhar, mas... Porque o universo fala, ela não... Ela não precisa, não faz questão, então... Vamos dar para outro. Então, é uma crença negativa com relação ao dinheiro e a gente pode mudar isso. Novamente, quando isso foi formado, vamos alterar essa crença, vamos ressignificar isso, né? Então, e com essa terapia, eu... Em quantas sessões você faz uma terapia? Olha, a gente faz a terapia... Eu sempre, a gente sempre, a gente sempre solicita em 12 sessões, tá? Mas isso é um prazo, assim, a pessoa pode resolver questões em bem menos, tá? Às vezes, ela... Ou a pessoa está gostando tanto que ela quer continuar. É um prazo pontual, tá? Olha, eu quero resolver 12 sessões, é uma vez por semana. Sim. Tá? Tem que ser uma vez por semana. E, às vezes, muitas vezes a pessoa resolve... Ela resolve antes. Resolve antes e a gente, ela quer resolver outras questões. Eu vou citar um caso de uma cliente, é uma fonoaudióloga, ela tinha essa questão de problema com o pai, que ela ajudava muito, o pai não olhava muito pra ela. E isso a consumia muito. Ela resolveu essa questão em três sessões, tá? Ela continuou ajudando, só que ela não se importa mais. Não sofre. Ela não sofre. É isso que é verdade. Hoje, ela ajuda, mas de uma forma natural. E ela passou... Agora, nós estamos trabalhando outro aspecto nela, que é a questão da timidez. Entendeu? Então, ela pode usar essas sessões pra... Quer dizer que o sofrimento é opcional, né? Sim, é opcional. Tudo é uma questão de escolha, né? É aquela velha história, as pessoas me machucam, isso, aquilo, porque eu permito. A gente tem que levantar a autoestima dessa pessoa, né? Mauro, nós temos cinco minutos. Eu gostaria que, quando eu te conheci, você tinha seu espaço em São Caetano. Hoje, você tem um outro espaço em São Paulo. O espaço terapêutico Acrópolis, ele está muito bem localizado na Vila Clementino. É ao lado, ali, é próximo da Vila Mariana, né? E nós estamos na rua Botucatu, número 591. É um prédio com 24 horas de segurança e com estacionamento, inclusive. E nós estamos a apenas cinco minutos a pé do metrô Hospital São Paulo. Ou seja, o nome já diz, nós estamos praticamente em frente ao Hospital São Paulo, à Unifesp, né? E lá, onde eu atendo, e nós também, lá, aí é o recado para profissionais, para terapeutas, psicoterapeutas, profissionais da área holística, psicólogos, médicos. Nós também, nós locamos salas também para atendimento. Isso é bacana, isso é bacana. Nós locamos salas por período. A pessoa pode locar, por exemplo, toda segunda-feira, no período da manhã, até a noite, final de semana também, ou por hora. A pessoa vai atender, ela precisa fazer uma, duas horas, ela pode locar também por esse período. E a clínica é nova, é equipada, é um local super legal, super aconchegante. O público da região também é fácil de chegar e tem toda essa comodidade. E o profissional não precisa se preocupar com taxas, com IPTU, nada disso, né? Então, ele vai alugar a sala, claro, o valor é X e não precisa esquentar a cabeça, né? Mas você não deu o contato, qual que é o seu contato? Então, o telefone é o 973-44-4801. Há outros serviços também lá que já estão sendo prestados, tá? Há outros profissionais que já estão trabalhando. Nós vamos colocar agora no site. O site, ele está sendo montado, tá bom? Depois eu vou divulgar isso. Repetindo o telefone, que é também o WhatsApp, tá? É 973-44-4801. Vocês encontram também, se colocar o nome, no Face, é Espaço Terapêutico Acrópolis, tá? Espaço Terapêutico Acrópolis. Então, nós temos três salas, tem maca. Todo equipado, né? Todo equipado, tá? É só chegar. São três, bastante, o prédio oferece também todas as condições, o local é excelente. E para o seu atendimento? Para o meu atendimento, Beth, as pessoas, o seu público, se a pessoa marcar, eu vou fazer o seguinte, a primeira consulta eu não irei cobrar. Maravilha. Tá bom? É uma consulta de... Uma cortesia. Uma cortesia, de aproximadamente duas horas, nós vamos conversar, vamos fazer uma anamnese, vamos ver qual é o que está incomodando. Eu não vou cobrar a primeira consulta, tá bom? Então, é nove, sete, três, quatro, quatro, quarenta e oito, zero, um, a cinco minutos do metrô Hospital São Paulo. Maravilha. São dois quarteirões. Maravilha. Rua Botucatu, quinhentos e noventa e um, conjunto cento e noventa e quatro. Rua Botucatu. Rua Botucatu, quinhentos e noventa e um, conjunto cento e noventa e quatro, a cinco minutos, a pé do metrô Hospital São Paulo. Ah, maravilha. Bem localizado, então, ninguém vai ter problema de chegar até lá. Ou seja, para alocar, né, uma sala ou para passar por uma terapia, a primeira consulta, inteiramente gratuita, duas horas. Uma cortesia hoje aqui do Mauro e aí resolve, né? A gente vai conversar, a pessoa já vai conhecer, já vai me conhecer e, enfim, a gente já vai definir aí uma estratégia, tá? Muito bom. Mauro, eu sei que você vai estar comigo no domingo, né? A gente vai continuar esse nosso bate-papo gostoso, né? Ok. Eu acredito que interessa para todo mundo, né? Claro que a gente, todo mundo tem uma situação mal resolvida por mais. Exato. Que a gente leia, estude, mas isso que é evoluir. Exato. Sempre trazendo desafios, é dessa forma que nós crescemos. E sabendo lidar com esses desafios. É isso que faz com que a gente evolua. É, sem dúvida. Então, Mauro, eu só quero te agradecer muitíssimo, fiquei feliz em vê-lo novamente. Obrigado, igualmente. Manda um grande beijo à Márcia. Obrigado. E você tem uma frase, um pensamento, alguma coisa que você gostaria de encerrar o programa? Tenho. A autoestima, o que que vem ser a autoestima? E muitas vezes as pessoas confundem a autoestima com o egoísmo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O egoísmo é aquela pessoa que diz, que pensa e que age. Tudo pra mim, tudo pra mim. Eu, 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 tudo pra mim. A autoestima é o seguinte, gente. Primeiro eu, depois os outros. Se eu puder ajudar uma pessoa, eu vou ajudar. Não adianta eu ajudar se eu vou me prejudicar. A autoestima é o seguinte. Primeiro eu. Eu preciso me amar, me aceitar, me curtir, estar bem. Eu, estando bem, eu posso ajudar o outro. Eu dou sempre, só pra terminar, aquele exemplo do avião. Se há algum problema e as máscaras caem, os próprios comissários, eles dizem. Primeiro eu tenho que colocar a máscara em mim, pra depois colocar na pessoa que estiver ao meu lado. Pode ser o meu filho, uma criancinha ou uma pessoa idosa. Mas primeiro eu coloco a máscara em mim. Assim vai poder ajudar todo mundo. Pra depois ajudar a colocar a máscara no outro. Tá certo, é certíssimo, certíssimo. Obrigado, Bete, obrigado ao seu público. Fiquei muitíssimo feliz em estar com você. Muito obrigado, um abraço. E domingo, às 16 horas, você vai estar aqui. Tá bom, obrigado. Bom, gente, vamos encerrando com uma frase de Fernando Pessoa. Diz o seguinte, o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Fiquem com Deus, maravilhoso final de semana. Estou aqui todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, e aos domingos, às 16 horas. Então, até o próximo encontro. Tchau. Tchau.